Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo dos Pereiras, hoje com dois sabores novíssimos de Pringles, que já foi eleita por nós a melhor batata de tubo do Brasil. Me dá o tubo! E essa aqui é uma edição especial, Free Fire. Uau, o jogo da garotada! O jogo da moçada! Eu não sei o que é Free Fire. Mas que porra é essa? É um jogo maneiríssimo, que tem personagens incríveis, como o Hayato, que é aqui o da minha embalagem, né? Olha o Hayato, ó. O Hayato é, cara, na moral, um dos top 10 personagens já feitos na história da humanidade. Esse aqui é a Kelly. Deixa eu ver a Kelly. Kelly que? A Kelly é muito fã. Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baba. E você vai escolher quem você quiser. Aplausos, senhores! Obrigada, gente. Olha que da hora esse design aqui. Olha que massa. O design mais genérico do mundo pra um personagem. Esse aqui é sabor ranch. Nem sei o que é isso. Ranch é um molho muito tradicional, americano, feito com creme azedo, que é o sour cream, e acrescido de temperos verdes, geralmente uma cebolinha, uma salsinha, um alho, entendeu? É um molho genérico verde. Tu pesquisou? Sim, eu pesquisei, mas eu não faço ideia do que é molho ranch. Ah, tá, porque eu não pesquisei e não faço nem ideia do que é isso. É um molho, foda-se. Parece quando a gente vai comer um xizão e alguém fala assim, maionese verde. É a mesma coisa. Molho da casa. Só que em vez de ser maionese, é creme azedo, sour cream, iogurte. Tu não acha estranho quando eles falam, tipo, molho da casa? Tá, mas o que é o molho da casa? Ah, esse... Porque cada casa tem um molho. E aí? O que é o molho da casa? Ah, molho da casa. Você que me dizia, o que vem no molho da casa? Cocô. Ah, e é xiz não sei o que que é o molho da casa. Sim, se vai picles no molho da casa. Eu não como, eu não gosto de picles. Se vai merda. Já pensou que vocês estão botando merda no molho da casa e tu tá comendo sem saber? Pois é, o que é o molho da casa? Galera, restaurantes, expliquem o que é o molho da casa. Cara, sério. E daí o molho da casa é vermelho, o outro é branco. Tu é a voz do consumidor no Brasil. É impressionante como uma mulher pensa tanto no consumidor. É magnífico. Não, mas tem que descrever o que que é. Hot dog. Hot dog, todo mundo sabe o que que é. Mas aí tu vai num lugar, o molho da casa tem alho. O outro não tem. Restaurantes, façam uma organização que o molho da casa é igual em todos. Tem que ser igual em todos. Tá, tá bom. Já entendemos a tua causa. Beleza, fica essa causa aí registrada, pessoal. E hot dog é igual. A não ser o americano, que é ketchup, mostarda e salsicha, que é horrível, né? Que não faz sentido nenhum. Tem que ter molho. Chega! E não tem que ser o molho da casa. Tá bom. Eu não sei onde é que a gente foi parar. A gente tá falando sobre como que um hot dog deve ser feito. E ele tem que ter molho e não pode ser o molho da casa, tá? Definido isso aí do vídeo, então? Ai, deve ser por isso que essa semana eu fiquei sem mossa. Deve ser... É... Tá malhando um pouco a língua. Agora vamos provar. A gente tem aqui a Pringles sabor hot dog, que é tipo churros, um sabor que não tem como emular. E a gente tem aqui a Pringles sabor ranch, que aí vamos ver o que vai dar, entendeu? Quer começar a falar de hot dog? Esse aqui eu acho que é um hot dog sem molho, pelo que eu vejo aqui. Isso aqui é o quê? Eu não sei se isso aqui é um bacon ou é um molho. É ketchup. É ketchup deve ser, entendeu? Que assim, não faz sentido. Vamos ver se tá fazendo aquele barulhinho? Hot dog... Hot dog seco. Não, vamos conseguir ver o barulhinho. Ela não vai parar nunca. Não, a gente não conseguiu ouvir, só conseguiu ouvir os osso dele quebrando de tanta força que ele fez. Ai, desculpa, eu tô insuportável hoje. Vamos começar pelo hot dog sem molho? Vamos. É uma batata como qualquer outra batata que a Pringles já fez. O cheiro? Não é de hot dog, é cheiro de batata. Batata normal, batata Pringles normal. Cheiro de ketchup e mostarda. Nossa. Cheiro, porque eu não gosto de ketchup e mostarda, então eu sinto o cheiro. Então tu vai surpreender com o sabor. Ela tem muito aroma de ketchup. Sabe quando tu come e sobe aqui? Nossa, eu já consegui até demais. Sobe o gostinho do ketchup, né? Gosto de vinagrete. Tem uma pegada de vinagre também, tá? Mas pra mim ela tem gosto de ketchup. Isso aqui é Pringles ketchup. Só comi um e eu adoro isso. Incomível, intragável. Não. Tu não gosta... Não, eu não gosto de vinagrete, não gosto de ketchup e não gosto de mostarda. Essa daqui podia ser a Pringles ketchup. Cara, só tem gosto de ketchup isso aqui. Hum. Cadê a salsicha? Eu gosto da salsicha. Eu sou safada. Gosto da sals... Não precisa falar isso assim pra todo mundo ouvir? É que só depois que eu falo aí eu toquei as pessoas podem pensar diferente. Mas no Cachorro-Quente eu gosto do molho e da salsicha. Eu não gosto do ketchup e mostarda. Até porque é dispensável o ketchup e mostarda. Ele tira o gosto das coisas. Ele sobressaia todas as coisas. Eu queria, gente, o gosto da salsicha. Salsicha, né? Que viessem com molho separado pra tu molhar a salsicha no molho e comer. Não, não. Podia ser só o gosto de pão e salsicha. Pringles. Lança um sabor salsicha e não ketchup. Porque esse aqui é ketchup. Minha mulher não gosta de ketchup. Não. O Cachorro-Quente, vocês não vai molho. Minha mulher é contra ketchup sem molho. E ela gosta de dar salsicha. Então, por favor, muda isso aí, tá? É que então tu não pode dizer que é Pringles hot dog. Tu tem que dizer que é Pringles ketchup. Mas é que sabe qual é o problema? Não tem como emular sabor de hot dog. Não tem, não existe. Mas então tu pode emular o sabor da salsicha? O que é o principal do hot dog? A salsicha. Não é o ketchup. Não é o ketchup? Não. Por que eles emularam o ketchup? O principal do hot dog é a salsicha, depois é o pão e depois é o molho. E ali não tem nenhum gosto em nenhum dos três. Porque assim, molho é molho, não é ketchup. Ketchup é outra coisa. Ketchup é ketchup. Tá. Hoje é... Cada definição, cada... Sabe, hoje a gente tá aqui pra botar os pingos nos is. Isso aqui tá completamente fora do pingo no i. Isso aqui é uma batata sabor ketchup. E eu que adoro ketchup, não gostei, tá? Galera, se vocês vão comprar isso aqui, substituam. Aqui, ó. Eu até comprei uma etiquetadora essa semana. Eu vou ter que botar aqui, ó. Pringles ketchup. Será que os fãs de Free Fire vão gostar desse... Pringles hot dog ketchup? Acho que a pessoa que é fã de Free Fire gosta de qualquer merda, né? Mentira, Free Fire é bem legal, eu jogo todo dia. Eu também. Agora vamos para o Pringles sabor ranch. Cheiro de vinagre. Não, não, para. Ele tem cheiro de cebola. Vou provar. Tem cheiro de cebola. E o gosto é requeijão com cebola. Esse é o molho. Não é molho ranch, é molho requeijão com cebolinha. Não tem gosto de requeijão. Alho e cebola em pó. Soro de manteiga. Vinagre. Sabia que tinha. Mas não é bom? É bom. Pior que é bom. Aquele lá, horrível. Ketchup puro. Pega um ketchup e faz assim, ó. Essa daqui é gostosa. Essa daqui vale a pena experimentar. Para quem gosta de coisinha com sabor de cebola, vale a pena. Porque ela tem gostinho de cebola. Uhum. Gostei. Cebolinha, alho. Hum, mas tem mais algum gosto. Hum, com a cervejinha aquela, é um perigo isso aqui. Cara, eu falei alho poró. Isso aqui é alho poró. Alho porro. Alho porro. Porro, é. Não sei se é, mas tem alguma coisa que é aquela... Não sei. Tem algum gosto diferente. Mas tem um gosto azedinho. Que não é nem da cebola, nem do alho. E nem do vinagre, e nem do creme azedo, que é a base do molho ranch. Se tu tivesse prestado atenção na minha explicação, tu saberia. Isso aqui é feito de molho azedo. Também pode ser feito com iogurte. Então ele vai ter esse azedinho. Ah, tá. Mas é que iogurte não é tão azedo assim. Não é esse azedo? Ai, gente, hoje eu estou muito crítica. Nem todo iogurte... Iogurte não pode ser tão azedo assim, né? A gente tem que começar a definir as coisas. Não é? Assim como o cachorro quente tem que ter molho. Ai, ai. Tá, galera. É bom. Falta a avaliação. É bom. Horrível. Só gosto de ketchup. Eu não gosto de ketchup. Acho azedo o ketchup. Eu gosto de ketchup e achei ruim, tá? Só deixando claro. Essa daqui eu achei gostosinha. O Léo sempre estraga a pizza com ketchup. Eu não como ketchup nem mostarda. Porque eu acho que tira o gosto de tudo. Tá. Esse aqui, bem temperado. Gostei. Gostou. Aprovado. Nota zero. Certo. O que que tá acontecendo? Esse aqui é bom, tá? Nota zero, nota dez. Por que que é nota zero esse aqui? Porque não é cachorro quente. Mesmo se fosse bom, não é cachorro quente. Você se sentiu enganada? Mesmo se eu gostasse de ketchup. É ketchup, não é hot dog. Eu queria salsicha. Então, vamos acabar esse vídeo que eu vou te dar salsicha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.